Pessoal, já pensou que legal seria você jogar games de Playstation 2 no seu Nintendo Switch? Isso será possível com a Eder SX2 e o Nintendo Switch desbloqueado, é isso que eu vou mostrar no vídeo hoje pra vocês. Mas antes da gente começar, gente, a parceira aqui do canal, a Banggood, já entrou na Black Friday, tá? Tem preços absurdos de baixos lá, eu vou deixar tudo na descrição pra vocês, os links, tá? Inclusive, celulares, tá? Pra você se equipar pra jogar Playstation 2 aí com a Eder, né? No seu eminente lançamento, tem celulares muito baratos, com hardware muito potente, tá? Snapdragon 860, 870, e tá tudo aí na descrição com cupom, caso você queira aproveitar, beleza? Então bora começar a falar aqui do Ader no Nintendo Switch. Eu não sei se vocês lembram, gente, no passado eu tinha postado um vídeo aqui, né? De uma pessoa que tava portando, né? O Projeto Play, né? Emulador também de Playstation 2, para o Nintendo Switch. Naquela época, a gente tinha alguns testes, né? De imagens sendo performados ali no console, né? E funcionando muito bem. Mas o cara nunca mais continuou o projeto, a gente tava... ele tava parado, basicamente. Não teve nenhum resultado positivo daquilo, né? A não ser esses testes mesmo, né? Então, por muito tempo, a gente ficou sem opção, né? De poder jogar, ou pelo menos tentar jogar Playstation 2 no console da Nintendo, até que veio o Aether, né? O Aether aí é a nova promessa de Playstation 2 para Android, né? Já trouxe vários vídeos aqui no canal, você pode dar uma olhadinha. E ontem, né? A equipe do PCSX2, né? Meio que deu uma declaração, meio não, deu uma declaração mesmo, né? Falando da legitimidade do projeto, né? Que tá tudo certinho, que é só esperar o lançamento agora. E junto com isso, né? Uma parte aí da equipe, das pessoas que estão em torno ali do PCS2, receberam, né? Uma versão ali, uma cópia pra teste. E uma dessas pessoas, gente, tem um Nintendo Switch modificado, no caso, um Nintendo Switch desbloqueado, né? E também com o Android 10 instalado, né? No sistema. Ele postou algumas fotos pra gente, vou colocar pra vocês. Primeiro aí, uma foto do Crash rodando, né? Vocês podem ver que tá ali com o Vulkan, tá? A resolução do console, se não me engano, a resolução customizada, né? Não tá com a velocidade de 100%, tá próximo disso, se não me engano, tá 90%, né? Mas tá rodando no Nintendo Switch Playstation 2, gente, o que é impressionante, né? A gente tem outra foto também, eu não sei que jogo que é isso, não sei se é o Gran Turismo, eu não consegui identificar, mas tá rodando ali a 64, né? No grid de largada ali, tranquilamente, como eu falei, não tenho mais informações, infelizmente, tá? Eu não tenho mais informações a respeito, né? A pessoa não postou a respeito de performance, a pessoa não postou a respeito de outros, né? Quesitos de usabilidade, quando utilizado com o console da Nintendo, né? A gente não sabe o quanto a gente vai poder aproveitar de jogos de Playstation 2, caso você tenha aí um console desse. A gente sabe que o Tegra X1 é um chip, se não me engano, de 2012, né? É um chip ARM também, então a gente não sabe se ele tem poder suficiente pra rodar, principalmente aqueles títulos mais pesados, mas os jogos estão lutando tranquilamente. E aqui, gente, vamos fazer de novo o esclarecimento. Esse aqui é um console modificado, tá um console desbloqueado, né? Que foi instalado nele o Android 10. Caso você tenha o Switch aí com a vulnerabilidade, que seja possível, né? Você explorar isso, você consegue instalar a versão do Android, no caso, né? Que você quiser, utilizando o sistema desbloqueado. Nós não temos também nenhuma informação, né? Se o desenvolvedor do Aether pretende fazer uma versão nativa, né? Do aplicativo pra se rodar no console. Sem a necessidade, né? De você ter que instalar o Android no seu Nintendo Switch. A gente não tem nenhuma informação. Quanto a isso, a gente sabe também que, como eu falei pra vocês, o processador do Nintendo Switch é ARM, né? Os processadores que estão em celulares são ARMS também. Então, necessitaria de uma conversão pra rodar de acordo com o Horizon OS, que é o sistema operacional do Nintendo Switch, e por aí vai. Mas o fato, né? O fato mesmo é que funciona, tá? Funciona. O emulador de PlayStation 2 funciona no Nintendo Switch, tá? Quando ele tá instalado o Android. Isso é excelente, né? Quando o aplicativo sair, gente, o aplicativo tiver o beta aberto, é bem provável que outras pessoas, né? Que tem o Nintendo Switch e que tem o Android instalado, comecem a fazer testes aí pra gente ver a real performance, né? O real poder do console, né? Utilizando o emulador de PlayStation 2 Aether SX2, né? Quando isso acontecer, obviamente eu vou mostrar aqui pra vocês, mas é muito legal ver esse tipo de coisa acontecendo. Mas diz aí, eu sei que muitos de vocês me seguem e tem Nintendo Switch. Se você tem o Nintendo Switch e ele é desbloqueado, comente aí se é desbloqueado, se você já tentou instalar o Android no sistema, comente aí se você tem interesse em instalar o Android pra jogar games de PlayStation 2 na medida do possível. Comente tudo aí na seção de comentários pra mim. Mas é isso, gente. Muito obrigado a você que acompanha o canal. Novamente, ó, se você quiser um celular bacana, barato pra rodar PlayStation 2, tem links aí na descrição, link com cupom. Dá uma olhadinha sem contar que a Banggood tá com outras ofertas também muito boas aí na Black Friday. Talvez seja a hora de você aproveitar, né? Tirar o escorpião do bolso, beleza? Muito obrigado e fui!